Olá, um ótimo dia para você que está ligadinho no canal de Nossa Senhora Aparecida. Estamos ao vivo começando mais um Dons da Igreja aqui no Santuário Nacional. Essa cobertura toda especial da Assembleia Geral da CNBB de número 57. Esse ano importantíssimo para a CNBB, um ano de eleição da nova presidência e também um ano de definição das novas diretrizes de ação evangelizadora da igreja no país. Ontem foi eleito o novo presidente da CNBB, Dom Valmor Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. É o novo presidente da CNBB. Ele será empossado na sexta-feira, na cerimônia das 10h30 da manhã. Também foram eleitos os dois vice-presidentes, Dom Jaime Spengler e também Dom Mário, que é bispo de Roraima. Dom Jaime é arcebispo de Porto Alegre. E ontem, depois que saiu o resultado da primeira votação, da primeira eleição que era do presidente, Dom Valmor fez um pronunciamento para os jornalistas que estavam no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. E ele reforçou a importância do diálogo dentro da igreja. Vamos ver um trechinho dessa entrevista. Aos irmãos que depositaram confiança em mim com a minha eleição para ser o presidente da CNBB no próximo quadriênio, que o faço com simplicidade de coração e com muita humildade, por reconhecer que temos um longo caminho a percorrer de diálogos no interno da igreja e da igreja com os segmentos da sociedade. Aceito também com temor por saber o quanto o caminho é longo e o quanto precisamos de fazer uma grande recomposição de tecidos esgarçados nos relacionamentos e nos funcionamentos da sociedade. Em razão da avalanche de mudanças e em razão das polarizações, para encontrarmos um caminho do grande respeito e, sobretudo, da fidelidade aos valores do Evangelho. Aceito também na fé, porque esse é o nosso maior e mais importante tesouro. Porque como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não somos uma organização não governamental, não somos um clube de amigos, não somos um segmento qualquer. Somos bispos chamados por Jesus Cristo e enviados em missão para ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus. Você viu aí as primeiras palavras de Dom Valmor, como agora presidente eleito da CNBB, como eu disse, será empoçado na sexta-feira, na cerimônia das 10h30 da manhã. E até quinta-feira, os outros nomes dos presidentes das comissões episcopais e pastorais também devem sair. Está aqui comigo Dom Darcy, ex-bispo de Diamantina, que vai falar um pouquinho para a gente também sobre esse processo eleitoral. Dom Darcy, não tem chapas. Os nomes são eleitos individualmente, não é isso? Bom dia. Claro, há uma indicação de todos os regionais e, portanto, então, de todo o episcopado. Os nomes depois são sufragados, eles são escolhidos. E o nome do presidente Dom Valmor recebeu a maioria dos votos, é claro, do episcopado. E nós incentivamos, apoiamos e rezamos pelo trabalho de Dom Valmor. Ninguém se apresenta como candidato, porque é um serviço e não é um serviço fácil, não. É um serviço muito pesado. E o episcopado, então, entendeu que na pessoa do Dom Valmor está reunida todas aquelas necessidades, tudo aquilo que é importante para bem conduzir a Conferência Nacional por estes caminhos, tanto da Igreja do Brasil como da própria realidade brasileira. E esse ano a novidade é que são dois vice-presidentes, né, de acordo com o estatuto da CNBB, e esses nomes já saíram ontem, né, Dom Jaime e também Dom Mário. É uma novidade. Sempre houve um vice-presidente. Desta feita, dois vice-presidentes, não? E sempre se escolhe de regiões diferentes. Um veio lá de Roraima e o outro do Rio Grande do Sul. Então, o Brasil está muito bem representado em toda a equipe que está sendo formada para a Conferência Episcopal. E a gente sabe que a figura do secretário também da CNBB é uma figura muito importante. Esse nome já foi eleito, ainda não? Como que está a votação do secretário? Está em gestação. Houve um primeiro escrutínio na tarde e noite de ontem e continua agora de manhã. Agora de manhã deve sair o novo secretário. E o secretário é muito importante. Em comunhão com o presidente articula toda a ação de orientação para o episcopado a partir da Conferência Nacional. Então, Darcy, as diretrizes também foram finalizadas, aprovadas. E isso também vai dar o caminhar da Igreja para os próximos quatro anos? Seria mais ou menos isso? É como um plano de governo para a nova presidência e uma bússola para todos nós, nas nossas igrejas particulares. Não são regras, mas são orientações. E a partir delas, então, nós traçamos os nossos planos pastorais. Claro, respondendo a realidade de cada um. E nessas diretrizes fala-se muito sobre a questão urbana, né? A realidade hoje do país é muito retratada nessas diretrizes. As diretrizes expressam a colegialidade do episcopado e a missionariedade da Igreja. Agora, dando um foco desta feita na realidade urbana. Não é que vai ser um voltar os olhos somente para a cidade. Não é isso. Mas devido à globalização, a mentalidade urbana está presente também no mundo rural. Os desafios e os limites. Então, nesse sentido, é preciso pensar a evangelização a partir desta mentalidade urbana que, na verdade, o Brasil é mais urbano que rural. É esta a realidade do mundo, é esta a realidade que nós vamos enfrentar. Além da presidência, também tem os 12 nomes das comissões episcopais pastorais. A votação funciona da mesma maneira? Exato. A Conferência Nacional é guiada por esta equipe. A presidência, a vice-presidência, a secretaria e também aqueles que respondem pelas comissões episcopais pastorais, que são 12. Portanto, vejam um colegiado. E juntos pensamos a ação pastoral, a ação evangelizadora no Brasil. Então, até quinta tem muito trabalho ainda. E muito trabalho. Obrigada.